O PROCON de CACOAL está com um programa que é o Núcleo de Assistência ao Superendividado. Vamos conversar aqui com a Thaisa. Thaisa, como é que funciona esse programa? Quem pode participar? Explica pra gente, por favor. Em 2021, foi alterado o Código de Defesa do Consumidor com a Lei do Superendividamento. A CACOAL vai estar atendendo os consumidores que estejam superendividados. São aqueles consumidores que estão inadimplentes, que muitas das vezes não conseguem estar quitando essas dívidas. Pode estar vindo até o PROCON para que preencha um formulário para ver se ele se enquadra na Lei do Superendividamento. Para o preenchimento desse formulário, quais são as documentações necessárias? Comprovante de renda, quantas pessoas é na casa, RG e CPF, comprovante de endereço. Inclusive a empresa que a pessoa também é devedora. Isso, trazer também informações. Se tiver contrato que foi celebrado com a empresa, também trazer. Aqui tem todo um requisito para se enquadrar. Nessa Lei do Superendividamento. Hoje em dia é difícil encontrar uma pessoa que não está endividada. Principalmente com essa crise que estamos passando. Sim, com certeza. É a oportunidade dos consumidores de estar voltando ao mercado de trabalho. Quais são as dicas que o PROCON de CACOAL deixa hoje para a população, até mesmo para evitar esses endividamentos? Faça um orçamento prévio. Não compromete a sua renda, além do que você ganha, para que não chegue nessa situação de inadimplência. Pessoal, quem está passando por essas dificuldades em questão de quitar os débitos com empresas do município de CACOAL, dê uma passadinha aqui no PROCON e faça todos esses procedimentos que foram citados na nossa matéria. As imagens são de Marcos Júnior e Jefferson Santos para o Comando Policial.